Ora Jesus, só adoro a sua paz e a senhora amém Segura só um minutinho, por favor, por favor 30 segundos, como se passou a ter oel Nunca tive que perder essa oportunidade e agradecer por essa oportunidade, viu? O Senhor mostrou uma humildade muito grande Mas só nesse momento, com essa canção que eu vou cantar é muito importante É uma canção missionária do bem E a gente, o que eu vou dizer aqui, em 30 segundos Eu não posso deixar de dizer e levar isso pra minha casa Essa canção diz, na minha casa, não O inimigo não bagunça, não E hoje, hoje, é o último dia do congresso E o Espírito Santo de Deus me falou que tem muitas pessoas que fez nesse congresso Uma fuga pra fugir dos problemas que está lá dentro da sua casa Você vai voltar pra tua casa, eu sei que tem filhos lá nas drogas Tem filhos rebeldes Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero profetizar junto com você E eu vou voltar pra tua casa Tudo vai dar um lugar pra você, né? É isso Na minha casa não, na minha casa não O inimigo não bagunça, não Profetiza, irmão Na minha casa não Na minha casa não O inimigo não bagunça, não bagunça, não bagunça, não bagunça Deus vai entrar pra você, não bagunça, não bagunça, não bagunça O inimigo não bagunça, 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 não bagun Na minha casa não, o sangue de Jesus é nossa proteção, na glória do mal, o cordão Oh, maravilha, vou entender e xingar falando palavrão, misericórdia Na minha casa não, terá nem palavra de Deus e ilusão Tenho proteção, esse tal de imócio e separação Na minha casa não, é de mim amor e tem perdão Tenho proteção, na minha casa não, o inimigo não bagunça não Na minha casa não, na minha casa não, o sangue de Jesus é minha proteção Na sua casa não, na sua casa não, o inimigo não bagunça não Profetizou-me nesse nome de Jesus, na sua casa não, na sua casa não O sangue de Jesus é nossa proteção, na glória do mal, o cordão Levante, 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 levante Diga ao poder, mais forte, mais forte ao poder, mais forte ao poder, mais forte ao poder O sangue, o sangue de Jesus O maço de olho em outro armado, na minha casa não, pela Bíblia nós somos bem orientados Temos proteção, temos proteção, o Deus que eu sigo não bagunça não Não me deve a mal, açúcar e amor só lança produto Origina não, na minha casa não, na minha casa não, 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 não O inimigo não bagunça não, profetizou-me não Na minha casa não, na minha casa não, o sangue de Jesus é minha proteção Levante, 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 levante Levante, 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 levante Levante, 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 levante Levante, 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 levante Levante, 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 levante Aleluia